o pessoal tudo bem com vocês espero que sim então hoje vamos reciclar mais uma vez essas garrafinhas aqui ó tá bom as garrafinhas de bebida e agora todo mundo encontra ela né é um pedaço de fabricando pvc pode escolher o tamanho que você quiser eu não me di aqui e dois ferrinhos desse aqui ó de grado de geladeira tá bom e vamos fazer uma bola de papel no caso duas bolas de papel mas antes de começar eu queria pedir a vocês para me seguir lá no instagram que vou deixar o link é na descrição desse vídeo tá bom então me sigam por lá também conversamos por lá também e lá vocês vão estar conhecendo um pouco da minha vida quem que eu também estarei postando é e as prévias dos vídeos que eu estarei fazendo aqui no canal tá bom pessoal então vamos lá então com esse papel aqui aqui vamos fazer uma bola bom então pessoal fica assim ó nesse projeto vou fazer duas gatinhas mas vocês podem tentar fazer o quanto vocês quiserem tá bom e agora ó pegar aqui a garrafa vou colocar um não vou fazer assim meio de lado certo certo e outro comprido assim em pé ó pessoal aí com as garrafas vamos pegar um pouco de areia peneirado e colocar dentro tá bom então agora vamos prender aqui ó cabeça e pescoço ó pessoal os gatinhos ficam assim coloquei areia só para dar peso tá bom e agora vamos preparar aqui a natinha de cimento e os tecido para começar a envolver aqui nosso trabalho aqui temos um tanto aqui ó de cimento que é no olho mesmo e meio copo desse de areia colocar os dois areia peneirada aí vamos misturar aqui e colocar essa água com cola que uso aqui no canal então projeto nossos gatinhos tá aí vamos esperar secar pessoal por 24 horas certo na sombra e amanhã a gente volta tá bom é só os gatinhos secaram aqui certo e agora vamos só fazer a massa que aqui é um de cimento peneirado para uma de areia peneirada tá bom vou preparar aqui a massa e volto já com vocês a massa fica assim eu vou deixar a receita dela na descrição do vídeo tá bom então vocês viram lá passo a passo como eu fiz agora vamos merecer aqui a peça começar a preencher ó pessoal fica assim aí vamos dar um preenchimento aqui ó como fosse a bundinha do gato certo e vai ficar de lado pronto agora vou preencher só o rabo de massa tá bom e volto para mostrar vocês como é que nós vamos colocar aqui aqui eu fiz essa latinha ó só de cimento mesmo areia e água vamos pegar esse tecido aqui vamos partir aqui em dois envolve aqui aqui a gente já faz a posição das pernas pronto pessoal é assim que fica eu vou fazer exatamente o mesmo processo no outro quando eu vier já com ele seco pra gente começar a modelar agora nós vamos modelar com essa massa aqui que nós temos aqui no canal vou deixar na descrição do vídeo a receita dela e agora é só modelar e aí 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 pronto pessoal já modelamos tá bom e agora vamos esperar secar por 24 horas na sombra pra gente lixar e pintar e esse mesmo procedimento eu vou fazer no outro ok o pessoal já lixei ó aí já deu uma de mão de tinta branca para a parede tá bom e agora vamos pintar com essa tinta aqui ó tinta pv a partizanato mas vocês podem estar usando qualquer outra cor agora é só me acompanhar tá bom com a buchinha e ela tinta marrom vamos dando só umas batidinhas assim ó a buchinha e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.